Oi, eu sou o Di e esse aqui é o canal de fora. Existem dois tipos de YouTubers, de criadores de conteúdo aqui na plataforma. E falando de forma bem geral, tem o grupo que vai priorizar o conteúdo mais fácil, aquele que a gente consegue gerar o conteúdo de forma quase automática, pra ver se eles monetizam vários canais. E tem um outro grupo que se preocupa com a excelência do conteúdo, ele quer entregar o melhor que ele pode dentro das condições que ele tem. Às vezes o canal já até entrega um bom conteúdo, mas pra esse criador daqui, a ideia é sempre melhorar, o melhor que ele puder te entregar é o que ele vai fazer. Isso às vezes acaba até exigindo muito dele, mas a ideia é te entregar o conteúdo com a maior qualidade que ele possa. Esse vídeo aqui é dedicado ao segundo grupo, aquele que busca a excelência. Claro que todo mundo é bem-vindo pra assistir o vídeo. A minha questão é que quem estiver pensando em produzir um bom conteúdo, vai achar muito mais valor no que eu vou trazer aqui. Não é segredo pra ninguém de que o conteúdo aqui no YouTube, ele é rei. É o conteúdo que mantém a pessoa assistindo o seu canal por mais tempo. Por mais que a gente fale sobre capa e título e como isso pode aumentar a quantidade de cliques e visualizações que você recebe no seu vídeo, no final das contas, o que interessa é o tanto de tempo que você conseguiu manter a pessoa assistindo o seu canal. E pra isso, você precisa ter um bom conteúdo. Um bom conteúdo vai fazer também com que as pessoas se inscrevam no seu canal. Afinal de contas, uma pessoa, ela se inscreve no seu canal pra consumir aquele seu conteúdo futuro. O conteúdo que você ainda vai postar. Quando ela gosta do conteúdo que ela acabou de assistir no seu canal, a chance dessa pessoa querer assistir mais conteúdo do seu canal é muito maior. E isso é que faz com que essa pessoa queira se inscrever no seu canal. Então, clicar no botão do inscreva-se faz muito mais sentido quando a pessoa gosta do conteúdo que você produziu. Agora, a pergunta que você pode estar me fazendo é Mas Diego, o que é um conteúdo bom? Como é que eu posso saber? É realmente uma ótima pergunta. Mas além de te falar como você pode fazer pra encontrar esse conceito do conteúdo bom no seu canal, eu ainda vou te dizer que quando você encontrar esse conteúdo que é bom, isso pode te render muito. E eu falo render mesmo. Muitos criadores que eu tive contato, eles acabam atropelando a parte do planejamento do canal ou do conteúdo. Isso faz com que eles trabalhem muito pra colher pouco resultado. E eu tô falando do planejamento aqui porque um canal sem orientação é a mesma coisa de você ter colocado um navio no mar sem saber pra onde é que você vai. A chance de você chegar no lugar legal, ou pior, naquele lugar que você queria chegar, é muito pequena. O complicado nessa história do conceito de um conteúdo bom é que esse conteúdo, ele tem que ser bom pra audiência. Ele não precisa ser bom pra um cineasta, ele não precisa ser bom pra você que produz. Ele tem que ser bom pra quem vai assistir. Então isso vai mudar de canal pra canal. Pra uns canais, um conteúdo bom precisa de uma lente, de uma câmera muito boa, de um áudio bem capturado. Pra outros, o que interessa é o conteúdo. Então essa parte técnica fica de lado. Por isso que o planejamento do seu canal e o planejamento dos conteúdos que você vai trazer pra essa audiência, eles são de suma importância. Porque muitas vezes essa parte técnica você não tem no seu canal, mas você tem o principal. Você dá o recado que a pessoa quer ouvir. Você passa aquele conteúdo que ela precisa aprender. Você faz com que ela dê risada junto com você. Inclusive nas próprias diretrizes do YouTube, ele usa muito a expressão conteúdo de valor. Então quando a gente pensa nesse conteúdo de valor, o que o YouTube quer dizer é que a sua audiência achou valor naquilo. Então quando ele fala de você transformar um conteúdo pra colocar valor, é isso. É você transformar o conteúdo pra que isso fique legal pra sua audiência. Eu já falei inúmeras vezes aqui em vídeos e lives de que a gente tem uma tríade que faz com que a gente ganhe mais cliques no canal, né? A capa, o título e o tema. Então essa fase de planejamento vai ajudar em cada um desses três elementos que a gente precisa melhorar. O planejamento vai me dizer que temas eu posso trazer pro meu canal, porque eu tô com foco em uma audiência. Então quando você estiver planejando o seu canal, é necessário de que você entenda pra quem você vai falar. E o que é que você vai falar? Então dessa forma fica mais claro você encontrar temas que sejam interessantes, relevantes pra essa audiência que vai te assistir. E dessa forma você vai conseguir ter títulos e capas que tenham mais essa linguagem que a sua audiência precisa. Não adianta eu fazer uma capa muito legal, cheia de laser, referências de Star Wars, de gamers, se a minha audiência, ela é de pessoas muito mais velhas, se eu vou falar com pessoas que não têm essa realidade. E isso precisa ficar claro, porque senão a gente não consegue atingir o objetivo simplesmente porque a gente não tá sabendo pra quem é que a gente fala. Eu vejo muitos canais tentando surfar temas que estão em alta, só que muitas vezes esse tema não se encaixa muito bem na proposta do seu canal, ou você não faz nem o esforço de tentar adaptar, porque você até poderia surfar um determinado tema se você fizer o exercício de adaptar ele pra realidade do seu canal e da sua audiência. Se não, só falar por falar de um tema que tá em alta pode inclusive ter o efeito contrário. As pessoas que vêm até o seu canal pra assistir o que você fala vão estranhar você falando de um tema que não tem nada a ver com aquilo que elas são acostumadas a ler no seu canal. E não me entenda mal, você tem liberdade criativa no seu canal pra falar do que você quiser. Eu só tô te mostrando como é que a audiência reage frente a uma decisão que você tomou. Então toda decisão que você tomar no seu canal, você é responsável pelo fracasso ou pelo sucesso. Agora que você já viu que planejar o seu canal, planejar o seu conteúdo, escolher o que você vai trazer pro seu canal é muito importante, eu vou te falar em como esse conteúdo bom pode ser muito rentável. Aproveita e deixa o like. Quando a audiência gosta do seu conteúdo, da forma que você passa, sabe? Ela entende que o seu conteúdo é bom, que o seu conteúdo é de valor, eles vão te seguir, vão virar fãs e vão suportar o seu projeto. E muitas vezes, esse suporte, ele é sim financeiro. Sabe aquele projeto que você tem pra escrever e publicar um livro? Os seus fãs, aqueles que estão lá assistindo os seus vídeos e gostando do seu conteúdo, eles vão te suportar, eles vão participar do seu financiamento coletivo. Se você por acaso tem um escritório, faz atendimento presencial e online, eu tenho certeza que o pessoal faria fila pra ter um atendimento com você se elas enxergam valor naquilo que você diz. Você vai acabar construindo uma comunidade em torno do seu canal, do seu conteúdo. E isso vai abrir muitas portas pra você poder monetizar. Mas o seu próprio conteúdo, que seja o seu conhecimento, a sua arte, a sua audácia, o seu carisma, tudo isso pode virar um produto e pode te gerar dinheiro. O próprio conteúdo. O consumo de conteúdo na internet tá mudando demais, tá se profissionalizando. A TV tá perdendo um pouco de espaço, mas a internet tá ganhando muito e muito público a cada dia. E o pessoal tá criando cada vez mais plataformas pra poder distribuir exatamente esse conteúdo de valor. Então ao invés de você ficar navegando por aí numa plataforma que contém tudo que é conteúdo junto, você se especializa. Então aquilo que você dá mais valor, você prefere ter de uma fonte mais confiável, sem propaganda, aonde você pode assistir no conforto do seu sofá ou então praticando aquele exercício matinal junto com aquele criador de conteúdo, junto com aquele professor que você adora. Essa pra mim é a mais pura forma de você vender o seu conteúdo. Sabe aquilo que você veio trabalhando no seu canal por anos? Pois é. Isso agora pode te dar dinheiro. Um criador que fez isso aqui no Brasil foi Lito, do Aviões e Músicas. Ele criou uma plataforma chamada Aeroflix, que você paga uma mensalidade pra consumir o conteúdo que você já consumiria no YouTube mas lá é mais específico, ele é mais detalhado, ele é mais longo. Então é o mesmo tipo de conteúdo, só que lá ele foi gravado e editado diferente. Um exemplo americano seria a Sarah Beth Yoga. Ela tem o canal do YouTube onde ela ensina yoga e ela abriu essa plataforma ainda pra ensinar yoga. A diferença é que lá na plataforma dela o conteúdo é editado diferente, não tem propaganda e você pode participar com ela dos eventos, tem os calendários. Então tem um porquê de você assinar o conteúdo premium dela se você conheceu ela pelo canal do YouTube. Tanto o Lito quanto o Sarah criam conteúdo pro YouTube e é essa vitrine do YouTube que traz o pessoal até a plataforma deles. Lembra que eu não tô falando aqui que eles criaram um curso e eles tão vendendo um curso. Eles vendem acesso a uma plataforma. Então eles ainda continuam trabalhando como criadores de conteúdo. Eles criam conteúdo pro YouTube e eles criam conteúdo pra essa plataforma e o pessoal paga uma mensalidade pra acessar o conteúdo deles. É diferente de você ir pro mundo do marketing digital onde você vai vender cursos online. Eu até imagino que você iria me perguntar mas Diego, eu precisaria ter milhões de inscritos pra que isso valesse a pena, sabe? Pensar nessa estratégia com um canal pequeno não vale tanto a pena assim. E a minha resposta pra você é não é bem assim. Talvez Lito e Sarah estejam faturando milhões de reais, milhões de dólares com a plataforma. E se o seu objetivo é ganhar milhões de reais sim, você precisa de muita gente entrando na sua plataforma pra poder te dar essa renda toda. Mas se você por acaso tá começando a sua jornada já tem ali uma certa quantidade de inscritos no seu canal digamos que você já tem, sei lá 3 mil inscritos no seu canal será que desses 3 mil você consegue chamar 30, 40 pessoas pra entrarem numa plataforma com você? A questão é de você ter mais uma fonte de renda pro seu negócio. Se a sua ideia é ganhar realmente milhões de reais você tá certo, espera um pouco e faz lá na frente quando você tiver com essa quantidade grande de inscritos. Mas se você tem condição de pensar no seu plano agora e começar a vender o seu conteúdo pra aquela audiência que é mais engajada talvez no seu canal hoje você já tenha 40, 50 pessoas que pagariam pra ter o seu conteúdo mais premium. O que a gente não pode esquecer nunca é que esse tipo de negócio ele é escalável. Do mesmo jeito que um curso você pode gravar uma vez e vender pro resto da vida essa plataforma também. O acesso à plataforma pode ser vendido sempre e pro número de pessoas que você puder alcançar. Ou seja, pode começar pequeno mas isso pode escalar ao infinito. É claro que juntar 50 pessoas pra pagar uma plataforma privada que você criou não é tarefa fácil. Na verdade é bem difícil. Mas foi exatamente por isso que eu comecei falando sobre conteúdo bom e conteúdo de valor. Antes de você ter achado o conteúdo que funciona no seu canal de você ter achado essa audiência mais engajada talvez realmente não seja o momento de você abrir uma plataforma. Mas assim que você descobrir que as pessoas chegam até o seu canal falando poxa que conteúdo legal poxa que massa aí talvez você já possa começar a pensar nesse projeto. Se por acaso você se encaixa nesse perfil tá pelo menos começando a pensar se isso poderia ser uma boa ideia pra você dá uma olhada na YouScreen que tá patrocinando esse vídeo. Foi a plataforma que eu escolhi pra poder criar o meu próprio site a minha própria plataforma adfora.academy Eles têm um período de 14 dias de teste então vai deixar você fazer upload colocar as capas separar as coleções e como você quiser criar os planos botar preço ver como é que vai ficar a sua página inicial e aí sim você vai poder ver o potencial de coisas que essa ferramenta tem. Ela é muito completa. O que eu achei legal é que tudo fica centralizado nela você coloca o seu domínio cria a sua página de vendas que fica pública pro pessoal cria páginas internas então se você quiser dar recado criar quadro de avisos regras tudo que você quiser criar é sem código e muito fácil de fazer além disso ela vai gerenciar tudo pra você cupons de desconto e-mail marketing funis de venda pagamento e eles deixaram a organização do conteúdo lá dentro bem aberta você pode ter os vídeos individuais criar coleções categorias filtros inclusive dependendo do plano que você escolher eles desenvolvem pra você os aplicativos pra instalarem no celular e na TV então além de você ter o seu próprio domínio com a sua plataforma o aplicativo vai ter a sua logo e o seu nome inclusive é o que eu tô de olho aqui pra de fora Academy porque ia ser genial de eu ver o meu ícone lá instalado na TV e no celular do pessoal dependendo do valor que você cobre pra esse seu projeto com 10 ou 20 alunos você já consegue cobrir os custos da plataforma e a partir daí o lucro é todo seu agora independente de como você vai monetizar esse conteúdo se você já chegou ou não nessa fase de tomar a decisão de criar uma plataforma vale a pena você dar uma olhada no planejamento do seu canal e entender que um conteúdo bom a longo prazo ele vai te trazer muitos benefícios então lembra de dar uma olhada no link aqui embaixo da YouScreen pra você testar por 14 dias se você tá curioso pra saber como é que funciona dá uma olhada na defora.academy você vai ver um exemplo de uma plataforma que foi criada em cima da YouScreen e eu vou desejar pra você todo o sucesso do mundo e a gente se vê no próximo vídeo